E olha, foi enterrado hoje cedo o corpo do jovem de 17 anos que morreu durante uma abordagem da polícia militar. A família está revoltada. O caso gerou muita polêmica em Arasatuba. No velório de André Luiz Arruda Goulart Siqueira Júnior, de 17 anos, o sentimento é de revolta. A mãe do jovem mostrou que as roupas que ele usava na madrugada do último sábado, quando foi morto por um policial militar, ficaram rasgadas. E a situação da camiseta do meu filho? Gente, a camiseta do meu filho não foi cortada no ML, eu tenho certeza que o ML não ia cortar assim. Não tem marca. Os policiais prenderam André pela primeira vez nesta rua aqui na zona sul da cidade. De acordo com a polícia militar, ele estava a pé e em atitude suspeita. Ainda segundo a polícia, ele tentou fugir, mas foi abordado novamente naquela rua que fica a poucos metros daqui. Outra viatura passava pelo local e no total, cinco policiais tentaram prender o adolescente, que foi imobilizado e ficou desacordado. A polícia militar informou que o adolescente era magro, forte e alto. E foi imobilizado porque entrou em luta corporal com os policiais. Ele está muito machucado, muito machucado, tanto externo como interno. Cinco policiais armados, treinados, não conseguiu deter um menino de 17 anos, com 63 quilos, que nunca entrou em uma academia, nunca fez artes marciais, nunca fez nada, não sabe nada de luta. Nunca nem brigou. A vítima não tem passagens pela polícia, mas depois da divulgação da morte, o dono de uma lanchonete reconheceu o rapaz e registrou o boletim de ocorrência, afirmando que o jovem teria perdido o aparelho celular após fugir do estabelecimento sem pagar a conta. O caso teria ocorrido três dias antes do homicídio. O policial militar investigado pela morte do jovem foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e pagou fiança de 800 reais. A família do garoto contesta a atitude do policial, que continua trabalhando. Essa abordagem do socorro está muito bem clara aqui, com as palavras dos policiais. Foi seguro pelos policiais, pelos braços e pernas, enquanto o cabo, que eu não vou citar o nome, segurou pelo pescoço. Então está bem claro aqui, segundo o relato dos próprios policiais, que o garoto já estava imobilizado pelos braços e pelas pernas. E depois foi desferido o golpe pelo pescoço. Eles não têm honra para fazer, para trabalhar, para usar uma farda, para ter uma funcional dessa. Eles não têm capacidade de fazer isso. Então, quem pega isso aí, vai lá no quartel, fala com o comandante, eles falam, eu estou devolvendo. Porque eles não prestam para trabalhar nesse lugar. Uma história extremamente mal contada, muita dificuldade para ter acesso às informações desse caso. A impressão que dá que estão tentando abafar toda essa história. A Polícia Civil está investigando esse caso e ainda não há prazo para o inquérito ser encaminhado à justiça. A Polícia Civil está investigando esse caso e ainda não há prazo para o inquérito ser encaminhado para o inquérito ser encaminhado. A polícia civil está investigando o inquérito de ter acesso a